Terra, fogo, vento, água, fogo... Não, 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 não... O quinto elemento não é o coração. E isso também aqui não é o desenho do Capitão Planeta pra você que tá aí da década de 90 e lembra disso. Bem-vindos ao Luftballoon, você está no nosso vocabulário filosófico. Essa é a letra Q e a palavra é... Quinta essência. Quinta essência ou quinta essência é um termo introduzido na filosofia por Aristóteles. Ele, na esteira dos filósofos pré-socráticos, também imaginava uma espécie de fundamento material pra realidade. Ou seja, uma base pra tudo que existe, a partir das quais, por meio de misturas ou de composição, as coisas estão aqui dispostas ao nosso redor, no nosso mundo. Pra ele, portanto, existe uma separação na existência material. Aquilo que ele vai chamar de mundo sublunar, tudo que está abaixo da Lua, e aquilo que ele vai chamar de mundo supralunar, aquilo que está, então, acima da Lua. No mundo supralunar, todas as coisas são existentes a partir dos quatro elementos básicos. E aí ele vai colocar aqueles já ditos pelos pré-socráticos. A água, o úmido, o ar ou o vento, o fogo ou o calor, e também a Terra. Esses quatro elementos compostos, então, dariam base pra tudo que existe no mundo abaixo da Lua. Já no mundo supralunar, ali existia um outro elemento, um quinto elemento, ou, na linguagem dele, a quinta essência, que ele, então, vai dizer que é o éter. Esse éter, que é um elemento não estritamente material, é o que faz, então, a composição daquilo que está acima da Lua, inclusive os outros astros e o espaço entre eles. No pensamento de Aristóteles, o espaço vazio, ou o que nós chamaríamos hoje de vácuo, seria um absurdo. Não é possível, então, a existência do não existente. Com essa teoria do éter, então, ele preenche aquilo que se acreditava que era vazio. Portanto, é a negação do nada. O vídeo de hoje é isso mesmo, bem curtinho. Por isso, eu quero te pedir que, antes de ir embora, curte aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais. A gente já está caminhando para o final do vocabulário. E se você é novo por aqui, por que não se inscreveu ainda? Se inscreve, comenta aqui embaixo o que você acha da filosofia de Aristóteles, ou se tem alguma dúvida em relação a esse termo específico. A gente se vê na próxima. Tá ok? Tá ok.